Olá a todos e todas, vamos esperar o pessoal acabar de entrar e já já começamos. Bom dia a todos e todas, para quem está chegando de diferentes partes do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você está. Estamos muito entusiasmados de recebê-los aqui para mais um diálogo do Land Portal. São organizados em parceria com a Fundação Ford, o Tenure Facility, com o apoio da Rede Tinta de Intérpretes e, nesse caso, também a Waila. Olá, eu sou a Alina Salas, estou ativista em...